E aí eu pensei que, putz, um dia eu vou fazer, sei lá, vou fazer um filme, eu vou cantar, tudo que envolvia arte, sabe, assim, eu gostava. Mano, e só pulando um pouco, você fez novela, cara? Você fez uma alhação, não foi? Fiz duas, fiz a malhação, né, que é como se fosse uma porta de entrada ali, né, que a Globo usa pra poder observar o trabalho do cara. Como se fosse uma peneira. É, e aí depois eu fui pra novela da Seis, A Sol Nascente, aí eu já interpretei um professor. E como que é, mano, deve ser muito... Quando eu vi que você tava na malhação, a primeira coisa que eu me perguntei, eu falei assim, mano, ele é muito louco, porque, pô, o cara faz show demais, e ainda vai se prestar a decorar texto, interpretação. Mas eu falei, pô, ele é artista, o cara é bravo, mano. Cara, foi um tempo da minha vida, assim, foi muito foda, assim, eu faria tudo de novo, porque realmente, quando eu entrei na malhação, eu tava no pipoco da Vai Vendo. Então? Tipo, a música tava começando a estourar. Muito show vendido. Muito show vendido e tal. E aí, e meu pai tava me acompanhando nessa época e falou, você é muito louco mesmo. Eu pensei isso, mano. Se fosse eu aqui, eu tinha ido embora, correndo. Mas eu, graças a Deus, eu tinha muita facilidade com o texto, muita, muita facilidade. Aí o personagem era pra eu gravar só de segunda a quinta. E show sexta, sábado e domingo. Aí eu mudei pro Rio, né? Meu pai e minha mãe, às vezes, ia pra lá e tal. E aí começou as gravações e o personagem começou a ir bem, o Hudson, que era engraçado e tal, e o personagem começou a tomar uma proporção grande. É que a galera não entende isso, que a novela, ela, tipo, ela tem um enredo, mas conforme o seu... É vivo, né? Quando o personagem vai fazendo sucesso, ele vai aparecendo mais. É que o escritor... Viralizou vários memes do seu personagem, eu lembro. O escritor, ele vai colocando mais cenas pra aquele personagem e quando eu vi, eu tava gravando, tipo, de segunda a sexta, até a noite, pra sair do Projac e pegar um avião e fazer show sexta, sábado e domingo. Nossa, mano. Cansou, não. Não, mano, aí eu dei, no meio do esquema, velho, aí eu dei um bizil. Aí eu dei um burnout.